Agora o desafio, Chiara Perrani, Sabrina Sato, Felipe Massa. Nail, meu ídolo Robinho e o Zuniga. Eu aceito o desafio do gelo, índio, Bia Fleury, Seu Moço e Bete. Luísa Granato, Michelle Pickler e Bárbara Brunica. Ah é Fred, desafio dado é desafio aceito. E antes de eu tomar o meu banho gelado em prol da campanha, eu quero desafiar o empresário Paulo Emílio, o promotor de justiça, Sérgio Clementino e a jornalista Elayne Magaliano. Eu desafio Xuxa, Ana Maria Salora e a Gisele Milda. É uma campanha que está sendo abraçada por todos, principalmente o pessoal dos esportistas, porque queira ou não essa doença, ela pode atingir também alguns atletas. Então é uma doença preocupante e de uma forma alegre, A campanha está sendo voltada para todos, independente da área esportiva ou não. Eu desafio meu amigo árbitro também, Juliano Dutra Pellegrini. Um grande amigo e incentivador, Oscar Humberto Godoy, ex-árbitro daqui de Rio Preto. E uma terceira pessoa, uma amiga que chama Crisiane. Dias melhores pra sempre, dias melhores pra sempre. E aí E aí